Olá pessoal, semana passada aconteceu uma tromba d'água na Sicília, mais especificamente em Céfalo, uma praia da Itália. Isso aconteceu porque o clima está muito quente, semelhante ao clima tropical. E aí, essa diferença de temperatura entre a parte baixa da praia e a nuvem gerou a tromba d'água, que quando chegou no continente, na terra, se tornou um tornado. E aí sim é perigoso, porque ganha uma velocidade muito maior, muito mais forte e pode inclusive levantar uma pessoa, pode destruir um carro, pode arrasar com tudo, levantando sombrinha. O grande perigo é quando viram um tornado e chegam no continente. Enquanto está no mar, é rápido, mas no continente a força é absurda. Pode arrancar poste, pode fazer uma vaca voar, pode levantar um carro. e foi impressionante o que aconteceu. E aí Tchau Escrimin share Obrigado.